Ligue 180 que atende mulheres vítimas de violência é ampliado para mais 13 países. Só no ano passado foram quase meio milhão de ligações aqui no Brasil. Um passeio pela natureza, número de visitação nos parques nacionais bateu recorde. Foram mais de 6 milhões e meio de pessoas. E mais, 6 próximos feriados que o Brasil terá este ano devem movimentar quase 19 bilhões de reais. E ainda nesta edição. 1.400 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje em Araguari, Minas Gerais. Para a presidenta Dilma Rousseff, terceira etapa do programa vai acabar com o déficit habitacional nas faixas de renda mais baixas do país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, fez em 2014 mais de 485 mil atendimentos. Em 10 anos foram mais de 4 milhões de denúncias. E o serviço foi ampliado para mais 13 países. Veja na reportagem de Luana Karen. Central de Atendimento à Mulher, bom dia, posso ajudar? Há seis anos, essa atendente do Ligue 180 ouve histórias de mulheres vítimas de violência. Ela conta que nem sempre elas têm a dimensão da agressão de que são vítimas. Muitas procuram o serviço para esclarecer dúvidas, saber, por exemplo, se xingamentos e ameaças podem ser denunciados. Outras ligam quando estão prestes a sofrer uma agressão. E esses são os casos que mais angustiam a atendente. Quando a mulher nos liga e está sofrendo a violência naquele momento, está trancada num quarto, num banheiro, e o agressor tentando invadir. Em 2014, a Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, fez mais de 485 mil atendimentos. Uma média de 1.348 registros por dia. A maior parte das ligações foi feita por mulheres. E, na maioria das vezes, elas ligam para relatar violência sofrida de maridos, companheiros, namorados ou amantes. Comparado a 2013, houve um aumento, ano passado, de 50% nos registros de cárcere privado e de 20% nos casos de violência sexual, que inclui estupros, assédios e exploração sexual. Campo Grande é a capital com a maior taxa de ligações, seguida por Brasília e Vitória. Por estado, o Distrito Federal ocupa o primeiro lugar no ranking dos que mais procuram o Ligue 180. Em seguida, vem Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Desde que foi criado, em 2005, o Ligue 180 realizou mais de 4 milhões de atendimentos. Ao veicularem as campanhas da existência dos 180, isso foi fundamental para aumentar. A outra questão que foi muito grande para aumentar o número de registros foram os ônibus que estão levando o serviço de atendimento às mulheres para o enfrentamento da violência para as mulheres da área rural, do campo e da floresta. Isso aumentou muito o número de ligações da população rural para nós. O Ligue 180, que está disponível em todo o Brasil e em mais três países, vai passar a atender também, a partir de hoje, brasileiros que estiverem em outras 13 nações. A ampliação do serviço foi possível depois de uma parceria da Secretaria de Políticas para as Mulheres com o Ministério de Relações Exteriores, a Polícia Federal e os governos dos países envolvidos. As mulheres e a população, em geral, estão mais confiantes nas políticas públicas, porque elas estão vendo que as políticas públicas para o enfrentamento, a violência que se abate contra as mulheres, estão de uma forma republicana e federativa. Além de Espanha, Itália e Portugal, que já ofereciam o serviço, o Ligue 180 também está agora disponível nos Estados Unidos, na França, Inglaterra, Noruega, Holanda, na Suíça, Bélgica, Luxemburgo, Viana Francesa, Argentina, Uruguai, Paraguai e também na Venezuela. E no Mês da Mulher, continue acompanhando aqui no NBR Notícias, reportagens sobre o papel feminino, as conquistas e as políticas públicas criadas para elas. Mais 1.400 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje, um investimento de R$ 88,3 milhões. Em todo o Brasil, o programa já contratou R$ 3,7 milhões de moradias. Araguari fica no Triângulo Mineiro, a 585 quilômetros de Belo Horizonte. No município, o programa Minha Casa Minha Vida está entregando 1.472 unidades residenciais no bairro Bela Suíça. O investimento é de mais de R$ 88 milhões. Cada unidade está avaliada em R$ 60 mil. No empreendimento, vão morar mais de 1.400 famílias. Sônia é uma dessas moradoras. Ela vai viver no local com um filho. Com R$ 1.000 de renda por mês, a parcela mensal que vai pagar pelo imóvel é de R$ 39. Vai sobrar no orçamento, né? Porque a gente vai pagar pouco e vai estar sobrando para a gente poder fazer uma alimentação melhor para a gente e para a família da gente, né? A meta do Minha Casa Minha Vida é financiar a compra da casa própria para famílias de baixa renda. Na faixa de R$ 1.600 por mês, o governo paga a maior parte do valor do imóvel e a parcela mensal é de no máximo 5% do orçamento familiar. Já nas faixas de até R$ 3.275 e R$ 5.000 por mês, o financiamento tem juros menores dos de mercado. Em municípios com menos de 50 mil habitantes, fora de regiões metropolitanas, as obras são pagas pelo governo federal. O Minha Casa Minha Vida funciona tanto nas cidades quanto no campo. Lançado em 2009, já contratou R$ 3.750.000 moradias no país. Desse total, já entregou mais de 2 milhões de unidades. Nesse período, o investimento chega a quase R$ 245 bilhões. Nós temos o compromisso que nós cumprimos agora no Minha Casa Minha Vida 2, porque contratamos tudo o que prometemos, de contratar até o final de 2018, mais 3 milhões. Com isso, nós vamos chegar bem próximos de ficar com uma perspectiva de solucionar integralmente a questão da habitação em algumas faixas de renda mais baixas. As moradias são sustentáveis com teto solar e os empreendimentos seguem um padrão de urbanismo, com pavimentação, abastecimento de água e esgoto, drenagem, energia elétrica e iluminação pública, espaços de convivência e acessibilidade, escolas públicas, creches e quadras poliesportivas. Já conseguimos mudar na Minha Casa Minha Vida 2 para piso de cerâmica, inclusive refizemos alguns do Minha Casa Minha Vida 1. Abrimos um pouco mais as janelas, colocamos a forma de captação de energia mais barata, que é a solar térmica, principalmente para o uso de água, de banho, e fomos melhorando. Com essa questão do solar, nós diminuímos conta de energia para a população de mais baixa renda. A presidenta Dilma Rousseff também falou da reestruturação do programa Minha Casa Melhor, que financia móveis e eletrodomésticos para beneficiários do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Melhor, dentro disso, também nós estamos revendo. Sabe por quê? Por quê? Ao contrário do Minha Casa Minha Vida, que tem baixíssima, vamos dizer, para os padrões brasileiros, tem baixa inadimplência, o Minha Casa Melhor começou com inadimplência. Então, o que nós vamos fazer? Nós estamos avaliando, incluí-lo dentro do Minha Casa Melhor. Aí, de Minha Casa Minha Vida, aí de forma mais simples. A presidenta falou ainda que, mesmo com os ajustes, o governo vai continuar trabalhando para manter emprego, salários e o crescimento econômico do país. Nós estamos entrando agora numa nova fase, numa nova fase de enfrentamento da crise, onde várias medidas diferentes serão necessárias. Uma nova trajetória para que nós possamos crescer. não é que nós iremos querer voltar atrás para algum outro momento. Não, nós queremos melhorar ainda mais o que nós já conquistamos. Por isso, é que nós estamos fazendo essas correções e esses ajustes. O número de mortes e casos graves de dengue caíram entre janeiro e fevereiro deste ano. No caso das mortes, a redução foi de 37%, e nos casos graves, mais de 17%. De acordo com o Ministério da Saúde, nos dois primeiros meses do ano, o número de notificações da doença aumentou 139%, se comparado ao mesmo período do ano passado. E o combate ao mosquito da dengue ganhou o reforço do Exército Brasileiro. São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já receberam apoio. Hoje terminou o treinamento de soldados que vão participar da Força-Tarefa no Distrito Federal. Na próxima semana, eles vão para as ruas eliminar as larvas do mosquito transmissor também da febre chikungunya. Casa 33! 100 soldados do Exército foram capacitados durante toda a semana para ir a campo com um objetivo, ajudar no combate ao mosquito transmissor da dengue. A capacitação iniciou na terça-feira com uma teoria realizada nos quartéis, e na quarta, quinta e sexta está sendo realizada uma parte prática, concluindo aqui na estrutural no dia de hoje. Eles foram a várias casas na cidade estrutural, a 20 quilômetros de Brasília, considerada uma das áreas prioritárias no combate ao mosquito. A artesã Eleniza passou no teste. Ela deixa as garrafas viradas para baixo e toma outros cuidados que impedem a criação do Aedes aegypti. Um dos filhos já teve dengue há dois anos e agora a atenção é redobrada. Tem que limpar, tem que capinar. Se você pegar uma dengue hemorrágica, aí vai a morte, aí depois, porque depois a pessoa vai falar, ah, eu podia ter, mas não está nem aí. Aí quando você perde é que você vai dar valor. Depois dessa parte prática da capacitação, os militares ficam prontos para percorrer as áreas com maior incidência da dengue, orientando os moradores. Um reforço necessário não só aqui no Distrito Federal, mas em várias partes do país. Cada governo estadual, ele solicita o apoio necessário para as tropas do Exército Brasileiro. Aqui no GDF, essa solicitação foi feita. Então, vai atuar de forma coordenada com a Secretaria de Saúde e com o Corpo de Bombeiros. Para a agente da Vigilância Ambiental, a conscientização das pessoas é o mais importante no combate ao mosquito. É um trabalho de formiguinho, então a gente não pode deixar a água parada, porque se deixar a água parada, vai espalhar mosquito e vai, consequentemente, vai ter dengue. Como nós vimos na reportagem, outros estados também podem solicitar a ajuda do Exército no combate ao mosquito da dengue. Para isso, é necessário que o governo do Estado ou do município interessado envie um ofício ao comando do Exército, solicitando ajuda. A situação vai ser avaliada e o reforço, em parceria com o governo local, pode ser liberado. No caso do Distrito Federal, os militares vão atuar até maio deste ano. Foi lançado hoje pela Embratur na Alemanha um vídeo para divulgar a primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que será realizado nos dias 18 a 27 de setembro, em Palmas, Tocantins. O vídeo destaca a riqueza cultural de várias etnias e convida os turistas a visitarem o Brasil. Também mostra índios competindo várias modalidades, como o tiro com arco e flecha, arremesso de lança, cabo de força e corrido de tora. Os Jogos devem reunir cerca de 2 mil indígenas de mais de 30 países. Associações e cooperativas que têm estoque de sementes de feijão, de milho e de sorgo podem participar da chamada pública de compras da agricultura familiar. Há as informações com a repórter Priscila Machado, que ao vivo tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. No total, podem ser adquiridas até 475 toneladas de semente. Sobre esse assunto, eu converso com o Tiago Horta, da Conab, que tem mais informações. Boa noite. Quem pode participar da venda? Existe alguma limitação de valor? Boa noite, Priscila. Podem participar dessa aquisição de sementes por parte da Conab. Organizações formalmente constituídas, associações cooperativas que tenham um trabalho de produção de semente e tenham as inscrições tanto de sementes crioulas no Cadastro Nacional de Semente Crioulas quanto das sementes tradicionais no RENASEM, no RNC, no Registro Nacional de Cultivares, podem participar dessa venda. E como que as sementes vão ser utilizadas após a compra? As sementes são adquiridas pela Conab e são repassadas ao órgão que demandou a Conab essas sementes. No caso dessa chamada pública, foi da primeira chamada pública que a Conab está operando, foi o governo de Sergipe que demandou essa quantidade de sementes da Conab. E através do PA a gente pode adquirir e doá-las aos agricultores familiares cadastrados junto ao governo do Estado. E como é possível participar? O que é preciso fazer? Bom, para participar as organizações têm que juntar as documentações previstas na chamada pública e apresentarem a sua proposta de venda à Conab até o dia 13 desse mês, na próxima sexta-feira. Elas têm que protocolar na Conab de Sergipe, na nossa superintendência regional de Sergipe, protocolar a proposta de participação delas com as quantidades de sementes, alguns documentos previstos na chamada pública para que possam concorrer a essa chamada pública. E quais são os seus critérios de seleção para poder selecionar? Bom, a chamada pública para aquisição de sementes é com preço fixo, então o preço já foi pesquisado pela Conab e os critérios de seleção vão ser aqueles... O primeiro critério é a proximidade da fornecedora de sementes do local que vai ser utilizada a semente. A razão disso é trazer uma maior adaptação da semente ao local que vai ser utilizado e também uma diminuição de custo de frete, de logística para a entrega da semente. Além disso, um outro critério que a gente pode utilizar também é o público fornecedor dessa semente. O agricultor familiar que está produzindo essa semente, se ele for num critério, se ele for quilombola, mulher ou assentado, também tem uma priorização para esse público. Muito obrigada pelas informações. Os interessados em vender as sementes devem se inscrever até a próxima sexta-feira. Aline. Muito obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo. Os seis feriados que o Brasil ainda terá este ano devem movimentar quase 19 bilhões de reais. Vão ser quase 11 milhões de viagens por todo o país. O levantamento é do Ministério do Turismo. O Sudeste é a região que deve movimentar mais dinheiro nesse período, impulsionado por Rio de Janeiro e também por São Paulo. E termina amanhã a segunda edição da Operação Amazônia Azul. Coordenada pela Marinha Brasileira, a operação fiscaliza mares, rios e lagos de todo o país. 50 navios e 200 embarcações menores participam da operação. Em Brasília, a operação foi realizada no Lago Paranuá. O Distrito Federal, junto com o Estado de Goiás, tem a quarta maior frota de embarcações do Brasil. Nesse momento, a equipe da Marinha acaba de avistar uma lancha e vai interceptar a embarcação para verificar se o piloto está com toda a documentação em dia. Niquelândia, Inhumas, aqui Goiânia, embarcação pela proa, solicito realizar a abordagem. Câmbio? Os jets-skis fazem a primeira abordagem à lancha, que é conduzida à embarcação da Marinha. Marinha do Brasil, trabalhando para a sua segurança, o senhor, por favor, pode me apresentar o documento da embarcação e habilitação do senhor? O piloto do barco também faz o teste do bafômetro, para verificar se não está sob o efeito de alguma bebida alcoólica. Está apto a conduzir a embarcação. Tudo em ordem, o piloto explica que já tem alguns anos de experiência e aprova a operação e conta que já viu muita gente navegando de forma irregular. Eu acho muito bom para nós aqui, tipo assim, a nossa segurança no lago, porque do jeito que está, a vez que acontecem as coisas aí, que descem no lago também, aí tem que... Para a sua própria segurança. É, para a nossa própria segurança. O comandante Adriano explica que a ação se repete em todo o Brasil, mas que o tipo de fiscalização varia de acordo com a região onde está sendo realizada. Os distritos navais interiores têm as suas características. Por exemplo, os que estão na fronteira, que tem rios, também estão fazendo a mesma coisa do que aqui, fiscalizando a segurança da navegação nos rios das fronteiras. E nós aqui no interior, também. A diferença é a característica dessa navegação. Toda a operação é coordenada nesse centro de comando. Aqui, todas as regiões do país ficam conectadas e compartilham as informações. Toda a Marinha do Brasil, com a sua força, com seus meios navais e meios das capitanias, também exercendo a fiscalização das nossas águas, do nosso litoral, e águas interiores também, tentando conscientizar a população e tentando ver se encontramos algum ilícito nas nossas águas. Cada vez mais pessoas visitam os parques nacionais criados para preservar espécies de fauna e de flora típicas do país. Em 2014, o número de visitação nos parques bateu recorde. Mais de 6 milhões e 500 mil visitas. E o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi o que mais recebeu visitantes. Em meio à agitação do Rio de Janeiro, um pedaço da natureza que fica no coração da cidade é procurado por vários visitantes. É a Floresta da Tijuca. Nele, a enfermeira Tayane de Souza aproveita para relaxar. O ar, o silêncio, tem toda essa diferença. O centro, você vê muita gente, você não tem uma vista tão linda quanto aqui. E aqui não, é um momento de você até mesmo meditar, um momento de você poder até mesmo ver, ter uma visão diferente do que você está acostumado a ver no dia a dia. Em 2014, o número de visitação nos parques bateu recorde. Mais de 6 milhões e 500 mil visitas foram registradas nos 71 parques nacionais do país. Um aumento de cerca de 10% com relação a 2013. Os mais visitados foram o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, o de Iguaçu, no Paraná, seguido por Jericoacoara, no Ceará, Parque Nacional de Brasília e o Parque da Serra dos Órgãos, na região serrana do Rio. O que reflete, num primeiro momento, o esforço do próprio Instituto, mas também de uma parceria cada vez mais ampla, e uma convergência da política ambiental com a política nacional de promoção do turismo, um envolvimento forte da comunidade local, da iniciativa privada, investimentos que estamos gradativamente aportando às unidades, especialmente aos parques nacionais, preparando essas unidades para essa que é uma das suas principais finalidades. proteger os atributos ambientais, os atrativos, mediante o uso público. O campeão, o Parque Nacional da Tijuca, bateu recorde de visitação pelo quarto ano consecutivo. E não é difícil encontrar o porquê. São cerca de 4 mil hectares de mata atlântica em pleno coração da cidade do Rio de Janeiro, com atrativos para todas as idades e gostos, esportes, trilhas, piqueniques e banhos de cachoeira. Quem visita o Parque Nacional da Tijuca entende o porquê da preservação da natureza. Nós temos aqui na direita de vocês um exemplo de mata ciliar, o rio e a vegetação em torno o protegendo. Acho que isso desperta na pessoa o cuidado com a natureza, a racionalização no uso da água, por exemplo. Na visita guiada, que acontece toda semana, o visitante aprende não só sobre a mata atlântica, mas também sobre a história do parque. Os responsáveis pela manutenção afirmam que a consciência ambiental adquirida pelos visitantes nos passeios ajudam na preservação da reserva. Uma visitação orientada e organizada, ela ajuda a gente a proteger o parque, porque esses visitantes passam a se sentir parceiros do parque, eles passam a sentir o parque como um espaço deles e se comprometem a proteger. A gente tem, em áreas que a gente ordena e abre a visitação, a gente começa a receber mais denúncias sobre problemas ambientais, eles são quase como um apoio à nossa fiscalização. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana. E a gente encerra a edição de hoje com imagens do Parque Nacional da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Continue com a gente, aqui na NBR, na TV do Governo Federal. E a gente, aqui na NBR, na TV do Governo Federal. E a gente, aqui na NBR, na TV do Governo Federal. E a gente, aqui na NBR, na TV do Governo Federal. E a gente, aqui na NBR, na TV do Governo Federal. E a gente, aqui na TV do Governo Federal. E a gente, aqui na TV do Governo Federal. E a gente, aqui na TV do Governo Federal. E a gente, aqui na TV do Governo Federal. E a gente, aqui na TV do Governo Federal. Obrigado.